Música Eu vou primeiramente fazer um retrospecto sobre o melhoramento do café no Brasil e para isso nós devemos mencionar que o café foi introduzido em 1727 por meio de mudas e sementes da cultivar típica e essa cultivar foi cultivada como cultivar única A diversificação de cultivares só aconteceu a partir de 1859 com a introdução da cultivar Bourbon Vermelho em 1896 com a introdução do Sumatra em 1930 com o aparecimento da cultivar Bourbon Amarelo e o grande avanço que houve foi quando foram identificadas as plantas que deram origem a cultivar Mundo Novo que essa produz cerca de quase quatro vezes a produção da cultivar típica Vários mutantes foram identificados na espécie cofre arábica mas um dos que teve um grande aproveitamento no melhoramento foi o caturra e os fatores do caturra que determinam o porte reduzido foram transferidos para cultivar Mundo Novo e que deram origem aí às cultivares de catuaí vermelho e catuaí amarelo essas têm bom vigor vegetativo e são produtivas e tiveram uma grande aceitação pelos cafeicultores e até hoje são as cultivares que formam a maioria do Parque Cafieiro Brasileiro o melhoramento genético do cafieiro até 1970 quando foi constatada o aparecimento da ferrugem no Brasil era único e exclusivamente desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas A constatação da ferrugem do cafieiro em janeiro de 1970 causou uma grande surpresa e uma grande preocupação para os cafeicultores, para os governantes e para as instituições responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico e pela pesquisa cafieira no Brasil Somente a partir do início da década de 1970 é que várias instituições como a Universidade Federal de Viçosa a EPAMIG o Instituto Agronômico do Paraná a Universidade Federal de Lavras e o ex-IBC é que iniciaram seus programas de melhoramento visando a obtenção de cultivares de café Várias medidas foram preconizadas para minimizar os prejuízos que a doença causaria à cafeicultura brasileira Dentre elas, aquelas medidas a serem atingidas a curto prazo onde foram preconizadas a utilização do controle químico da doença e aquelas medidas de médio e longo prazo onde o uso de variedade resistente a ser atingida a longo prazo foi a principal meta preconizada Considerando então que dessas medidas a longo prazo a primeira meta foi intensificar os trabalhos de melhoramento visando resistência no Instituto Agronômico de Campinas que já trabalhavam com esse objetivo desde 1954 em parceria com o Centro de Investigação das Ferruis do Cafieiro Também aí nessa ocasião várias instituições iniciaram seus programas de melhoramento genético objetivando a obtenção de cultivares resistentes ao agente da Ferruis do Cafieiro Naquela ocasião em 1971, 72 a Universidade Federal de Viçosa através do Departamento de Fidapatologia introduziu do Centro de Investigação das Ferruis do Cafieiro em Portugal do Centro Nacional de Investigações do Café na Colômbia do Instituto Interamericano de Ciências da Costa Rica e do Instituto Agronômico cerca de 500 acessos portadores de genes genes de resistência à ferrugem O material introduzido no Departamento de Fidapatologia ele foi inicialmente testado em relação à resistência à ferrugem nas condições brasileiras e aquelas acessos que demonstraram ser resistentes foram implantados no campo na área experimental da UFV em Viçosa Do material esse material e parte desse material foi também foi também enviado para outros locais sendo fazendas experimentais de Machado fazendas experimentais de Caratinga e de Marilândia e para várias propriedades particulares O material genético introduzido e implantado em Viçosa foi iniciado o trabalho de seleção a partir da primeira produção para a rápida continuidade do processo de melhoramento em Minas Gerais As descendências dos cafeeiros selecionados no campo de adaptação e seleção em Viçosa foram as descendências foram estudadas nas fazendas experimentais da Ipamig em Oratório São Sebastião do Paraíso Machado Patrocínio Três Pontas e em várias propriedades particulares vários ciclos de seleções foram realizados nas fazendas experimentais da Ipamig e concomitantemente foi iniciado a síntese de novas combinações genéticas visando o intercruzamento entre os cafeeiros resistentes e cruzamento desses com as cultivadas de catuaí vermelho catuaí amarelo mundo novo burbom e outros para originar então as seleções que deram origem às cultivadas atualmente lançadas e registradas pela Ipamig após longo período de avaliações mais de quatro dezenas de anos os resultados mais promissores foram obtidos com as combinações genéticas das cultivadas comerciais com os materiais resistentes destacando as seleções de Ipamig Timor com isso atendendo então as metas preconizadas a longo prazo na ocasião da constatação da ferrugem no Brasil as cultivares que tem o Ipamig de Timor como genitor são portadoras de grande capacidade produtiva alto vigor vegetativo elevada resistência e excelente qualidade de bebida características aliadas a outras características de interesse agronômico e tecnológico para a cafeicultura a alta qualidade sensorial da bebida dos cafés produzidos pelas cultivares que tem o Ipamig de Timor como genitor foi uma grande surpresa e constituiu em uma quebra de paradigma porque os especialistas em qualidade de bebida de café não acreditavam que isso aconteceria porque o Ipamig de Timor é um Ipamig de Interespecífico em que um de seus genitores não possui qualidade organoléptica dos cafés especiais da espécie coffee arábica alta relevância para o programa de melhoramento e para a cafeicultura mineira foi a instalação do banco de germoplasma de café da Ipamig localizado na fazenda experimental de Patrocínio o banco de germoplasma de café da Ipamig possui atualmente 1.596 acessos os quais encerram grande variabilidade para resistência ferrugem para porte de plantas para uniformidade e época de maturação e alta qualidade de café superior de bebida além de tolerância a fatores abióticos como como déficit lítrico e tolerância a temperaturas elevadas os recursos genéticos conservados no banco de germoplasma da Ipamig constitui grande importância para programas de melhoramento genético e outras pesquisas com cafieiros os dados de avaliação de campo de casa de vegetação e de laboratório realizadas com as cultivares de café lançadas pela Ipamig e as instituições parceiras com os progenes elites em final de melhoramento e com os recursos genéticos do banco de germoplasma em relação a ferrugem e da qualidade de bebida permite identificar altos níveis de resistência das plantas a eufunga e meleva astática e alta qualidade de bebida dos grãos produzidos especialmente os acessos de híbrido de timor e cultivares dele derivadas isso ressaltam a importância e o potencial do germoplasma de híbrido de timor para a obtenção de resistência e qualidade da bebida do café ainda é importante mencionar que o híbrido de timor constitui fonte de resistência a antraquinose dos frutos aos nematóides das galhas a bacteriose causada por pseudomonas seringue patovar e garça e ao acro vermelho e possivelmente a outras pragas como resultado sintético do programa de melhoramento genético do cafeiro da EPAMIG e das instituições parceiras primeiramente pode-se enumerar as 19 cultivares registradas no registro nacional de cultivares do Ministério da Agricultura e disponibilizada para o cultivo dos cafeicultores nas diversas regiões cafeiras de Minas Gerais e mesmo de outros estados é importante salientar que nas cultivares lançadas muitas delas apresentam resistência ao nematóide meloidógeno exígua e existe ainda fonte de resistência ao meloidógeno paranaense recentemente foram registradas duas cultivares portadoras desses genes de resistência ao meloidógeno paranaense essas cultivares resistentes constituem uma tecnologia de alto valor para a cafeicultura mineira pois é um insumo de fácil aquisição pelo produtor e que permite reduzir o custo de produção de café diminuir a contaminação do ambiente dos homens e dos animais por dispensar ou minimizar a utilização de defensivos agrícolas para o controle da doença do cafeiro a utilização da resistência genética para o controle das doenças possibilita a cafeicultura mineira ser altamente sustentável e competitivo no mercado internacional do café além da resistência à ferrugem e aos nematóides as cultivares disponibilizadas para o cultivo comercial são produtivas têm qualidade sensorial de bebida e outras características equiparáveis ou superiores às variedades tradicionalmente plantadas o resultado de alta relevância foi também conhecer que no banco de hemoplasma de café da Epamig existe acesso de ibo, timor portadores de elevada qualidade de bebida e que isso já nas avaliações sensoriais atingiram pontuações totais iguais ou superiores a 88 pontos merece ainda destaque ao trabalho em andamento do programa de melhoramento visando obtenção de cultivares com resistência múltipla a ferrugem aos nematóides e ao bicho mineiro que pelos dados iniciais espera-se resultados bastante promissores por último é preciso ressaltar que o melhoramento visando resistência a ferrugem tem alguns entraves a resistência genética a ferrugem no cafieiro bem como em outras plantas não é uma característica permanente porque surge na população dos patógenos variações que com a criação de raças fisiológicas que possuem genes de virulência capazes de anular os genes de resistência do hospedeiro e por isso então ressalta que os programas de melhoramento visando resistência a ferrugem eles devem ser contínuos e dinâmicos de modo a ter genótipos portadores de resistência para substituir aquelas cultivadas ou aqueles genótipos que tem sua resistência vencida pelo patógeno também é preciso mencionar que com relação a qualidade sensorial do café é uma característica organoléptica dependente de vários fatores como seja da genética da planta das condições edafoclimáticas de onde os genótipos são cultivados dos processos de colheta e pós-colheta dos frutos e do armazenamento dos grãos era isso que a gente queria deixar para vocês tchau tchau tchau